Em tempos de covid-19, os síndicos de prédios e grandes condomínios têm a importante missão de orientar moradores sobre como evitar aglomerações e assim reduzir o risco de contágio. O Sindicato da Habitação divulgou medidas que devem ser adotadas. Com a recomendação dos órgãos de saúde de que, quem puder, fique em casa, os condomínios têm um desafio, manter as pessoas nos apartamentos para evitar ao máximo contaminação pelo novo coronavírus. Neste conjunto residencial, que fica no Porto da Madeira, no Recife, uma circular orientou os moradores a seguirem as solicitações. Dona Graça vive aqui há 30 anos e aprovou as medidas. Tem gente que diz, o que é que tem? Pega, se pegar, tem que pegar. Se tiver de pegar, pega. Mas a precaução é o melhor remédio. De acordo com o síndico do residencial, os moradores acataram os pedidos e estão ajudando. O condomínio garante estar fazendo as obrigações de esvaziar e fiscalizar os locais públicos e reforçar a limpeza. Por aqui, janelas, portas e, principalmente, o corrimão estão sendo limpos com frequência. A gente pediu para que todos os funcionários, de fato, agora usem a luva, eles façam as limpezas dos corrimões, as partes onde as pessoas pegam mais. Então, a gente está tentando minimizar esse tipo de problema ou não prolongar. A gente já inseriu um comunicado que foi entregue a 672 moradores e pedindo para que eles não frequentassem tanto a área comum, pedindo para que eles não fizessem uso do espaço cultural, do salão de festa, da praça que a gente tem aqui, da academia, que é uma academia voltada para a terceira idade, e do campo e da quarta de futebol, tentando evitar ao máximo esse contato de pessoas. O Sindicato da Habitação aprovou as medidas tomadas aqui e ressaltou também a responsabilidade dos moradores. Quem, por exemplo, insistir em não seguir as recomendações que foram determinadas pelos governos estadual e municipal podem até ser multados e, em alguns casos, punidos criminalmente. O condomínio pode até notificar aquele condomínio em relação àquele procedimento que ele está tomando e, dependendo da gravidade, pode até ser multado, porque o artigo 1336, inciso 4 do Código Civil, ele diz que o condomínio deverá utilizar da sua unidade e das áreas comuns de forma que não comprometa a segurança, a salubridade e o sossego. E nessa época de crise em relação ao coronavírus, esse procedimento está comprometendo principalmente a saúde. E lembrar uma situação muito importante. A criançada, nós não estamos em um período de férias, certo? Então, se não está tendo aula, mas procurar realmente manter dentro das suas unidades residenciais, procurar realmente alguma forma de interter dentro das unidades e também aqueles condomínios que têm uma grande população infantil poder fazer um revezamento para eles descerem na área comum. Ou seja, primeiro, segundo andar, desce da hora, terceiro e quarto andar, desce em outro horário. Com esse revezamento, vai diminuir muito a concentração de pessoas.